Fala aí rapaziada, a parada é a seguinte Vamos gravar aqui o vídeo com a atualização do conteúdo das 15 horas Mas mano, eu não tô com muita graça não, hoje eu tô puto Acabou a luz aqui na favela e adivinha Eu tomei um DC, o jogo tava fácil pra eu ganhar Era o quinto, o quarto jogo que eu tava jogando da WL Eu ia pra 3 barra 1 Tomei um DC porque a luz acabou na favela, mano E porra, eu levei o meu NoBreak lá pro outro escritório Ou seja, era pra porra do NoBreak estar aqui Mas enfim, então Tá, mas vamos lá, vamos gravar o conteúdo, vamos mostrar pra você aqui Ó, e pra aquela galerinha que tá chegando agora no canal Aproveita aí pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar dessa merda aqui Deixa o like pra fortalecer porque ajuda demais Bora pra essa porra aqui porque hoje eu não tô bom não, mano Eu tô puto, viu cara Tá, vamos lá, eu já tinha dado uma sapeada aqui Ah, cara, vou torcer demais Vou orar aos céus pra subir Ah, aquela cartinha ali do, do, do Gabriel Paulista Nenhuma conta eu investi no Gabriel Paulista E na outra conta eu investi no Boateng Então, na outra conta eu acho que eu investi uns 50k lá no Boateng É, essas melhorias aqui ó, vamos ver Primeiramente, vamos ver o que que a comunidade tá achando A comunidade gostou Se a comunidade gostou É porque o pessoal vai fazer Opa, tá interessante, tá legal Tá interessante Tem aí os icons Icons, mano Canavarro Ah, é uma carta muito braba Muito braba mesmo Nesse FIFA o cabeceio continua não apelão Então eu acredito que vai dar muito bom Pra quem utiliza essa carta Ah, vamos só analisar o preço Do DME em comparação com a carta É, com a carta, tá É, no final do vídeo Eu volto Porque até o final do vídeo Eu fico falando umas duas horas Ou umas duas horas Já atualizou o preço aqui E a gente vai saber o que que é Essa parada aí, tá É, DJ Okochá A galera também gostou Uma cartinha legal É, agora a galera não gostou Ou gostou Ah, não gostou sim Gostou do Roberto Carlos também, mano Roberto Carlos brabentíssimo ali Eu usei o Roberto Carlos Lá no FIFA 20 No início do FIFA 20 ali Ele veio no Swaps Então foi legal Foi interessante E tem aí as cartas por empréstimo Tá, lembrando que as cartas por empréstimo Você pode jogar nos amistosos Que não conta, cara Então, tipo Você pode montar um time full icon aí Só pra jogar amistosos contra os seus amigos E brocar neles Pode crer Tivemos também o DME Do Bruno Fernandes Pó TM Ah, mano Ele tá custando ali É o 9.2 Ele tá custando a mesma coisa Que o Pó TM 9.1 Eu acho que seria mais inteligente Se a EA tivesse mandado Um outro DME Tipo o Rashford Mano, imagina o Rashford Ah, acho que ele tá 8.8 É, 8.8 Imagina o Rashford 8.9 De atacante, mano Poderia custar um milhão Que ainda assim A galera iria fazer Ou iria fazendo aos poucos, tá É, o Bruno Fernandes Aqui eu vi Alguma galera já fazendo Mas confesso pra você Que pelo preço É, e pelo fato de ter outras cartas Muitas cartas do Bruno Fernandes No mercado Eu acho que não Não vale a pena, tá Tivemos aqui o Pó TM Da Bundesliga Né, o Stingio Stingio Aqui É um fumante, cara O cara, o maluco Não tem nem 70 de pace ali Pra esse momento do FIFA Você tá doido Compensa não Então acho que aí Poderia ter trabalhado melhor Esse Pó TM aí Ah, olha só O Bruno Fernandes O Bruno Fernandes tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas Do time do time E nós chegamos Nem na metade Do, do, do FIFA O cara já tem 7 cartas Deve ter 8 Agora Ou não, né Rapaziada Porque se ele Veio pro TM Pode ser um presságio Ou um aviso De que ele Não vai vir É possível Vamos ficar de olho Nisso daí, cara Era muito contado Pra vir Então, basicamente É isso Agora Nossa, mano Os DMEs Tá bem baratinho 8, 2 mais Parece que vai focar aqui Só nos ouro Não raro Não é isso? Vamos dar uma olhadinha ali Tá muito baratinho, cara Não é nem ouro, mano Não pede nem ouro Caralho, velho Tá muito barato Esse DME, mano Caralho Viado Olha o que a EA fez, mano Ah, não Aqui já pede É 8 jogadores raros Aqui Mais interessante E aqui pede 4 ouro Então, se você quiser Fazer o DME Pra tirar Um atacante 8, 2 mais Mano, eu vou fazer Isso lá na conta Secundária Pra ver se eu tiro Alguma coisa Que presta, mano É, nessa conta aqui Eu não consigo abrir Os packs agora Nem vai adiantar Também Mas É um tipo de DME Que é muito interessante E eu avisei ontem, né Que tinha vazado Os códigos lá No vídeo de ontem Pra galera Poder investir Quem comprou Ouro raro E quem comprou Ouro não raro Vai voar, mano Vai lucrar Pra caralho Eu acho que vai dar Muito bom Esses DMEs Aqui Esse é o lado Bom Tá O lado ruim O lado ruim Talvez seja Que Nenhum desses Outros DMEs Aqui, ó Vai fazer o mercado Subir Como a gente gostaria Talvez os 8, 5 Talvez 8, 5 Aqui tem Tem DME De 8, 8, 4, né Acho que tá pedindo Aqui é 8, 4 Aqui provavelmente Vai ser 8, 3 E aqui provavelmente Vai ser 8, 6, né Mano Acho que é 8, 6 É 8, 4 8, 2 Ai Sobe Sobe, pelo amor de Deus Aí Ô Regaçado Daquela cartinha lá Ó Gabriel Paulista É E aqui 8, 6 Mesmo Então assim É Não é tanta gente Que vai querer fazer Esses DMEs De algo Porque não é Uma garantia De DME Icon Acho que a galera Vai ficar mais Raipada Pra fazer os Upgrades Principalmente aí Porque é separado Por tipo de carta Que você vai tirar Então Eu acho que A galera vai Raipar mais pra isso Do que para Os Icons Aí a gente vai chegar Aqui ó Na parte do mercado Que Agora os 8, 3 Deve ali Uma pequena Reagida É Os 8, 4 A gente vai ter que ver Como que vai reagir Por causa dos Icon Os 8, 5 E os 8, 6 Praticamente A mesma coisa Não adianta a gente Falar sobre o mercado Aqui agora Porque o mercado Não reagiu ainda Família O ideal É a gente Falar Na parte Da noite Pode crer Se você Não pegou As dicas de trade Do vídeo de ontem Mano Foca Hoje Vem Hoje é as 22 horas Que a gente vai fazer Aquela análise Do mercado E vai compartilhar Com você aí As melhores Dicas Vamos dar uma olhadinha Eu já ia esquecendo Mano É Sexta-feira É dia De Muito Desafios Desafios Vamos lá Vamos ver se Atualizou os objetivos Se veio alguma coisa Interessante Quem sabe ali Pedindo O time da La Liga Ó Veio aqui Um jogador Da Bundesliga Um jogador Da Bundesliga Estrela de prata Já tinha Weekend League Já tinha Um jogador Da La Liga Já tinha É isso Rapaziada Somente ali O nosso Querido Cadê ele O grande Sim Graven Graven É uma boa Carta Não Não é uma boa Carta É um lateral Que corre muito É ágil Tem ali uma boa A parte da condução Mas Latera Mano A gente já está Bem servido Aí Porque O lateral Ele tem que defender Bem Tipo assim Ou ele tem que defender Pra caralho Ou ele tem que ter É um preparo físico Pra caralho Não é o caso Do nosso amigo Aqui Tá Mas Você fazer aí Por diversão Vale a pena Tem um desafio aqui Que eu não sei Como é que funciona Essa porra Desse desafio Aqui Se vale a pena Fazer ou não Que É do Milan E a Jax Então sim Não sei se vale a pena Fazer Ou também Não sei como que funciona Vou deixar A cargo De vocês aí Beleza Rapaziada Vou ficando por aqui Até o nosso Próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau